Na beira do mar, nas águas, estão acesas a esperança, o movimento, a revolta, o homem social, do homem integral. Inclino-me para além das próprias fronteiras, verrendo com decisão os imensos quilómetros de distância e todos os caminhos tomam o caminho da ilha. Nenhuma luz nos ofusca a visão e dolorosamente nos encontramos, acertando o passo, acertando as ideias, procurando afirmar-nos no espaço de fervor. A terra é nossa, guarda as marcas dos nossos pés, está empapada pelo nosso suor. Eis que avistamos a hora rubra do amanhecer, quando os papagaios se lançam no espaço, desfraldando uma bandeira ardente, e no céu cruda ilha, a palavra justiça ondula. Maria Manuela Margarido, São Reino. Obrigada. 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 Obrigada.